Os dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Nos últimos 12 meses, o município de Matão gerou 18.409 empregos contra 14.041 demissões, gerando um saldo positivo de 4.368 vagas, sendo superado por 31 municípios entre os 645 do estado de São Paulo. No primeiro semestre de 2021, em plena pandemia da Covid, Matão teve um saldo positivo de 1.188 vagas de emprego. No período, houve 10.870 contratações contra 9.082 demissões. O resultado coloca o município na 58ª posição no ranking de geração de empregos. Em junho, Matão ficou em quinto lugar na geração de novas vagas, no estado de São Paulo. O município empregou 3.052 pessoas e demitiu 847, gerando um saldo positivo de 2.205 empregos. Pois bem, para analisar esses números relativos às contratações aqui em Matão, vou conversar aqui com o presidente dos 5 comerciários de Matão, Ney Pelegrini. Analisando os números aqui, somente em junho as contratações praticamente foram o dobro do que as contratações ocorridas aqui em Matão de janeiro até junho. São bons números esses, né? Sem dúvida, Steve. Quer dizer, para nós aqui de Matão é um bom número, né? Deixa nós, assim, muito tranquilos nessa questão do desemprego na cidade de Matão. Eu sempre digo que Matão é uma cidade privilegiada nessa questão das indústrias que tem em Matão, que ajuda muito a nossa cidade. E você vê aí, quer dizer, no mês de junho nós ficamos aí em quinto lugar nessa questão de contratação. Quer dizer, somando as emissões e as demissões, né? As dispensas e as contratações, nós tivemos um saldo positivo de mais de 2.200 pessoas na cidade de Matão. Isso, para nós, é muito importante. Isso reflete diretamente no comércio da nossa cidade, né? Ajuda muito a questão do nosso comércio e nós só temos a ganhar com isso, né? Na cidade de Matão, por ser uma cidade industrial. Agora, Ney, suponhamos que as contratações tenham sido prioritariamente na indústria, mas elas acabam refletindo no comércio, tanto na injeção de recursos, como também na contratação de funcionários também no comércio. Sem dúvida. Se for analisar essa questão no estado de São Paulo, onde nós ficamos aí no mês de junho em quinto lugar, essa avaliação, tipo anual e tipo esse ano aqui, nós temos como contratações no comércio em segundo lugar, né? Tem aí o primeiro em bens e serviços, depois vem o comércio, depois vem metalúrgica, indústria, isso, aquilo. O comércio realmente está voltando à questão da normalidade, depois da pandemia, e está contratando novamente. Isso é muito importante para nós. Quer dizer, fim da pandemia, quer dizer, não se sabe ainda se vai ter o fim ou não, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Com essa nova variante que está vindo aí, mas essa questão da vacinação está bastante adiantada na cidade de Matão, isso ajuda muito na questão do comércio na nossa cidade. E aí está uma prova disso, né? Que Matão ficou em quinto lugar no mês de junho, o que mais contratou funcionários no estado de São Paulo. A vacinação acabou contribuindo também para essa retomada, né? Sem dúvida, a vacinação contribui muito, né? Nós tivemos um atraso muito grande na questão das vacinas, em relação aos outros países, mas devagarzinho ela vem chegando. Nós estamos vacinando a população do estado de São Paulo, do Brasil, da cidade de Matão, e isso vem contribuindo muito para o comércio. No começo da pandemia, nós elegemos aí o comércio, tipo assim, um vilão dessa questão da pandemia. O que foi mais prejudicado foi o comércio, não só da nossa cidade de Matão, como o Brasil todo, né? Se fechava comércio e deixava aí bares, restaurantes, aglomerações, festas e tal, sem muita fiscalização, e acabou prejudicando demais a questão do comércio. Essa visão foi mudando, né? Com o tempo. Tanto é que Matão ficou muito tempo aí sem fechar a questão do comércio. Tomaram outras decisões nessa questão, sem prejudicar o comércio. E a partir daí, então, o comércio começou a andar. Começou já a caminhar. Claro que teve aí os comerciantes, os comerciários, né? Uma outra atitude. Começaram a perceber que tinha que mudar essa questão do comércio, de como que ia proceder daqui para frente. Então, com isso, o comércio foi se ajeitando e hoje está aí, quer dizer, é o segundo que mais contrata no estado de São Paulo. Você acha que essa tendência vai se sustentar pelo resto do ano agora? Esteve, eu espero que sim. Eu espero que ela se sustenta, quer dizer, o resto desse ano e o ano que vem, tudo, né? Nós dependemos das empresas, claro, mas também do comércio na cidade de Matão. Hoje, né, tem um comércio muito forte na cidade de Matão. Tudo que você precisa que tem, né? Não tem mais aquela necessidade que se dizia antigamente, que falava, é, vou para Araraquara lá enquanto que eu quero, lá vou para Ribeirão Preto lá enquanto que eu quero. Não. Matão hoje tem tudo que você precisa. na nossa cidade. Isso, né, para nós é muito bom e se tornou o comércio muito forte. Isso é importante, que as autoridades tenham isso na consciência e que não venha, né, mais para frente, sei lá, tentar prejudicar novamente o comércio. É tomar posição diferenciada sem prejudicar essa questão da economia que é o comércio da nossa cidade. E preservando essa sinergia que há aqui em Matão entre o sindicato que representa os empregados e o sindicato que representa o patronato, né? Justamente, este serviço, é muito interessante até eu dizer isso aqui. Nós temos uma parceria, né, com o sindicato do comércio e o sindicato dos comerciários. A gente vem conversando, a gente vem se acertando, a gente vem falando a mesma língua nessa questão do comércio da nossa cidade. E isso tem nos ajudado muito, né, essa parceria que nós temos feito para ajudar tanto os comerciários quanto os comerciantes. Nós temos a data base, o mês que vem também, aí, para poder definir essa questão. Eu espero que vai ser tranquilo, não vai ter problema nenhum nessa questão. E nós continuamos com essa parceria entre comércio e comerciantes. E esses resultados positivos aí no saldo dentro de contratações em relação às demissões, acho que isso deixa bem claro, né, a potencialidade que Matão tem, né, e talvez essa potencialidade, esse potencial que Matão tem, seja aí uma esperança para uma retomada no pós-pandemia, né? Sem dúvida. Eu digo, Esteve, quer dizer, é claro que o país todo sofreu com essa questão da pandemia, o Estado todo sofreu com essa questão da pandemia, mas como eu disse no começo, Matão é uma cidade privilegiada nas questões das indústrias. Nós temos aqui em Matão, quer dizer, a indústria de suco, que é a maior do planeta. Nós temos aí as metalúrgicas, que é uma das maiores que existem. Quer dizer, as empresas daqui de Matão, quer dizer, elas colaboram em muita questão do comércio na nossa cidade. Então, quer dizer, esses empregos gerando da forma que está, com certeza, para o final do ano agora, ou para o ano que vem, o comércio de Matão vai estar muito mais forte nessa questão. E gerando empregos. E gerando empregos, que é importante para a cidade, é importante para os comerciários, é importante para os trabalhadores. Essa geração de emprego é que está se projetando na cidade de Matão. Tchau.